Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadoras, munícipes presentes, a imprensa, falada, escrita e também os internautas que nos acompanham, meu boa noite. Agora na palavra livre, também com o intuito de reforçar as palavras do vereador Valdeci Rático, a presença do seu Valdeci, que falou especificamente da saúde e também tocou na falta de emprego, também foi um dos assuntos abordados, e que realmente fizemos, nós vereadores, graças ao fruto de economias, já fizemos o repasse de R$ 800 mil ao Executivo Municipal e tivemos uma conversa com o prefeito Santin, onde foram destinados os R$ 300 mil para a compra de um ônibus, porque essas pessoas que vão a Curitiba, os tratamentos que não podem ser oferecidos aqui em União da Vitória, que hospitais não têm os equipamentos necessários para determinados atendimentos somente em Curitiba, e também depende das pessoas terem um pouco mais de conforto, porque a pessoa já está com uma certa dificuldade, debilitada, várias pessoas dentro de um ônibus, e agora vão ter pelo menos a oportunidade de se deslocar a Curitiba com um ônibus novo. Mais R$ 400 mil foi direcionado para que fosse atendido as consultas que estão há mais tempo na fila, consultas represadas. Seriam mais de R$ 2 mil consultas. E lembro aqui, mais uma vez, o que foi falado pela secretária de Saúde, a Paula, que as pessoas, muitas pessoas deixam de comparecer, inclusive, no dia da consulta. As consultas são agendadas, o médico está lá para atender, e tem pessoas que simplesmente não comparecem na consulta, não dão nem satisfação. Então, o médico está lá, o município tem o custo dessa consulta, e muitas pessoas deixam de ocupar essa consulta. Então, é a comunidade, é o próprio munícipe, todos estão pagando pela consulta, que o médico foi lá. E mais R$ 100 mil, que foi destinado a convênios diversos. Falar aqui também que estivemos na terceira idade, em um evento comemorativo, onde teve o deputado chefe da Casa Civil, Waldir Rossoni, também o deputado Hussein Bacri, onde foi destinado, doado, através de emenda do deputado Hussein, o valor de R$ 335 mil, também para um ônibus da terceira idade, que faz suas viagens com fraternizações fora do município, e também um ônibus, e vai ter uma condição bem especial, porque, além da emenda de R$ 335 mil, foi autorizado, no dia do evento, a se chegar até R$ 390 mil, com um ônibus com ar-condicionado, com todo o conforto, às pessoas da terceira idade, pessoas que tanto contribuíram pelo município de Nonda Vitória, e que fazem suas viagens fora do município nos mais diversos eventos, e, na verdade, para eles é uma oportunidade de estar se distraindo, de estar se confraternizando, e faz muito bem a saúde das pessoas da terceira idade. Vou falar das quadras mini-arenas, quadras de gramas sintéticas, que vão se instalar uma na região dos conjuntos, uma na região do São Cristóvão, mais uma na região sul, quadras de gramas sintéticas, onde a comunidade poderá fazer uso dessas quadras. Também emenda do deputado Hussein. Quantas e quantas rodadas de torneios, de campeonatos em nosso município são adiadas pela situação do mau tempo. E a quadra de gramas sintéticas, manhã, tarde, noite, chovo ou faça sol, é possível a prática do esporte. Não só para o futebol, dentro de uma quadra dessa pode ser estendida uma rede de vôlei, a prática do vôleibol, entre tantas outras modalidades que vão poder ser usadas. Além de que temos uma reivindicação pedido, juntamente com o vereador Dalmires, para também a implantação de uma quadra de gramas sintéticas dentro do 27º Batalhão, onde vai se promover um programa, uma escolinha de futebol, para as crianças que estão tendo algum problema, até uma situação de risco, uso de droga, problema na escola, vão ser absorvidas através de uma escolinha dentro do próprio pátio da Polícia Militar. Então, vai estar lá, não tem risco de vandalismo, vão ser muito bem atendidos dentro da instituição. Então, esperamos que também seja atendido esse pleito. E só para terminar, falar do que o Sr. Waldir Sir falou também da falta de empregabilidade. Infelizmente, estamos enfrentando um momento da nossa economia, a nível Brasil, e temos aqui a situação que todos nós queremos novas empresas. Mas tem empresas aí que hoje pensam na proximidade dos portos e aeroportos para se instalar. Então, hoje nós talvez não temos uma perspectiva de uma grande indústria, porque estamos distante de portos. E o empresário quer estar sempre na sua empresa, questão do aeroporto. Então, nós precisamos, hoje nós temos cursos técnicos, pessoas se habilitando, mas precisamos da nossa economia melhorar para a empregabilidade de União da Vitória e região também poder gerar mais empregos. Seria isso. Obrigado e uma boa noite. Obrigado.